E aí vem o Edilson, fez o levantamento, goooooool! E o zagueirão cabeceou pra baixo. Belo o cabeceio do Balbuena, como manda o figurino, como prevê o manual. Grande defesa do João Carlos, vem a cobrança do esqueleto! Gol! 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 Balbuena! Gol do Corinthians! Gol! 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 Bueno o zagueiro corinthiano! Autorizado, Fagner jogou no meio, desviou na sequência! Balançou! Gol! Gol! É do Corinthians! Balbuena! Tem uma coisa importante para o Curitiba, se for uma derrota, é uma derrota que não tem peso nenhum moralmente. Moralmente. Cruzamento feito, olha o Balbuena! Gol! Balbuena! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Gol! Que impulsão do Balbuena! Veio um foguete no canto do goleiro Júlio César! Cinco jogadores corintianos dentro da grande área esperando a bola do Balbuena! Gol! Balbuena! Gol do Corinthians! ...para o Balbuena! ...momento de pressão do Corinthians! Bateu o escanteio, o Clayson, olha só para o dentro da área! Cerrado por Gil! Gol! 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 Balbuena! Gol do Corinthians! Vai cair aqui do lado com o Fagner, Fagner se enrolou, mas conseguiu passar a linha de fundo, cruzamento lá na segunda trave e subiu o Balbuena! Balbuena! Gol! Gol do Corinthians! Balbuena! Balbuena! Gol do Corinthians! Balbuena! 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 Gol do Corinthians! Balbuena! 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 Tchau.